Olá pessoal mais uma vez sejam todos muito bem vindos para mais esse vídeo do nosso canal e hoje eu estou aqui ó na cidade de São Roque gente vem trazer para vocês uma oportunidade muito bacana dentro de um condomínio fechado que eu estou aqui ó na beira da rodovia e na portaria do condomínio para mostrar para vocês que você vai pegar asfalto até a porta do condomínio gente condomínio muito tranquilo com portaria 24 horas e a chacra que eu vou apresentar para vocês baixou o valor de 290 mil baixou para 270 mil é uma chacra com 1.800 metros de terreno você tem um lago exclusivo esse imóvel possui escritura pública definitiva então é uma grande oportunidade e você também gente que está buscando um imóvel novo que é uma oportunidade nós estamos trabalhando com chácaras na planta nós temos aí o nosso projeto base a partir de 290 mil chacra com piscina temos grandes oportunidades me chama aqui o nosso contato está aqui embaixo eu tenho certeza que nós temos um imóvel perfeito para você tá bom então não se esqueça de se inscrever nosso canal curtir o vídeo comentar e é isso aí pessoal então hoje seja muito bem vindo a são roque pessoal já estamos chegando aqui na chacra antes de mostrar o interior dela para você deixa eu mostrar um pouco mais aqui do condomínio condomínio muito tranquilo de fácil acesso você tem asfalto até a porta do condomínio e a propriedade que vou mostrar para vocês essa aqui ó vem correndo aqui porque ela baixou de preço gente chacra dentro de condomínio fechado de 290 mil por apenas 270 mil chacra com escritura pública definitiva na cidade de são roque então ela começa nesse ponto e vai até aqui então a frente dela está murada e você tem esse portão aqui de acesso você entra com o carro e um portão social olha que bacana sejam todos bem-vindos sintam-se em casa vamos entrando aqui olha só então aqui logo na entrada da casa nós já temos a casa e aqui um lugar para você fazer a garagem o estacionamento aqui nesse espaço o terreno ele desce nessa direção mil e oitocentos metros as laterais e o fundo também está murada olha só aqui você tem essa varanda frontal a casa ela precisa de um carinho né precisa de uma reforma porém um imóvel que tem muito potencial então aqui nós temos a varanda você tem esse espaço espaço aqui na frente da casa e vamos entrando aqui aqui você já tem a sala parte elétrica está funcionando está ok então aqui você tem a sala aqui você tem acesso ao primeiro dormitório e ao banheiro social e a sala ela é conjugada com a cozinha deixa eu vim aqui para vocês entenderem aqui você já tem o banheiro social o banheiro social é uma casa antiga porém a estrutura dela é muito boa saindo aqui do banheiro social nós temos aqui o primeiro dormitório a casa necessita de uma pintura na verdade precisa de uma uma reforma aqui que vale muito a pena o imóvel tem muito potencial na cidade de São Roque escritura definitiva a casa ela está toda verbada é muito difícil você encontrar e aqui nós retornamos novamente para a sala aqui você tem o segundo dormitório e saindo aqui no segundo dormitório nós temos aqui a cozinha e aqui na cozinha você tem essa porta você tem acesso aqui a área gourmet e ao fundo da chácara a área gourmet junto com a lavanderia e aqui você tem uma um degrau três degraus para descer aqui para o fundo da chácara lugar muito tranquilo gente arborizado aqui você tem algumas frutíferas vamos tentar identificar você tem goiaba bananeira ameixa um gramado bem bacana um lugar bacana para você fazer uma piscina aqui gente vai fazer uma piscina aqui uma nova área gourmet nesse espaço fica bem legal e a cereja do bolo gente dessa propriedade é o lago propriedade rica em água esse lago ele é exclusivo a a lateral direita está murada aqui no fundo e a lateral esquerda está cercada de alambrado pegar esse ângulo aqui para vocês entenderem lugar tranquilo gente aqui pessoal valor do condomínio 120 reais mensais condomínio comportaria 24 horas lugar muito tranquilo nós estamos aqui aproximadamente a oito a oito minutos do roteiro do vinho na cidade de São Roque quanto turístico aqui na região e a a 10 minutos do supermercado Ibiúna então a localização é muito boa acesso rápido para você que vem de São Paulo aqui é o poço poço caipira bom de água aqui é o poço o jacu gente vocês só o peixe pulou ali deixa eu ver se eu consigo filmar o jacu ele tá se ele não voar ela tá bem no meio daquela água ali ó olha que coisa linda gente olha voou você que gosta de ter esse contato com a natureza essa propriedade pode se atender muito bem gente olha só o lago exclusivo que você tem aqui na chácara e aqui você consegue fazer uns quiosques enfim e esse é cheio de peixe gente chácara com 1800 metros de terreno ótima topografia vale a pena você agendar uma visita e vem conhecer pessoalmente gente me chama que o mais rápido possível porque essa chácara aqui gente baixou o valor e vai ser vendida muito rápido tá bom é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui se você gostou dessa maravilhosa propriedade o nosso contato é o 15 997 38 34 08 15 997 38 34 08 tá bom muito obrigado a todos e até a próxima tchau tchau